Talvez você não tenha aprendido isso em alemão ainda, mas quando é que a letra E em alemão soa aberta, E, e quando é que soa fechada, E, nas palavras no caso em alemão? Corrigir erros de pronúncia é fundamental para o teu desenvolvimento linguístico. A prática constante da pronúncia correta ajuda a melhorar a tua segurança na comunicação e a tua precisão no teu discurso, nas tuas frases. Então, olha só, você tem a letra E antes de consoante dupla, a letra E antes de consoante dupla vai soar aberta, então E e não E vai soar aberta e curta, então por isso que você fala Kellner e não Kellner, por isso que você fala Stellen e não Stellen, que seria já um outro verbo, você quer falar Stellen, por isso que você fala Hell, Treffen, Essen, Beleza? Porque está antes de consoante dupla. Então, se você tem acesso a essas regras, se você aplica uma metodologia eficiente, você consegue falar alemão com muito mais segurança. É tudo uma questão de constância, metodologia e priorizar o que é que você vai estudar primeiro e o que é que você vai estudar segundo e terceiro e assim por diante.